Boa noite meus amigos e minhas amigas de Palmas, Taquaralto e região Aqui quem fala é o locutor Denis Mais uma vez eu venho usar as redes sociais para pedir desculpas Para pedir perdão pelos vídeos publicados em sites, grupos de WhatsApp, Youtube e demais plataformas de comunicação Eu quero pedir desculpas em especial para você palmense Em um certo momento do vídeo publicado eu falo uma palavra de baixo escalão me referindo a cidade de Palmas Eu quero dizer que eu amo Palmas Eu quero dizer que eu sou apaixonado por essa cidade que me recebeu de braços abertos A cidade de Palmas, Taquaralto, foram os lugares que eu escolhi para cuidar da minha família Para cuidar dos meus filhos, para fazer propaganda, para levar mais entretenimento Para levar mais animação para o comércio de Taquaralto, para o comércio de Palmas Eu quero dizer para você meu amigo, para você minha amiga Quem nunca errou nesta vida? Eu quero te fazer uma pergunta, você que está assistindo esse vídeo Quem nunca errou nesta vida? Então eu quero dizer a você meu amigo, a você minha amiga Eu sou um cidadão trabalhador, eu sou um cidadão de bem Em um momento de raiva, em um momento de fúria Eu fiz aqueles vídeos que foram publicados nas redes sociais e acabou viralizando Mas eu quero dizer para você que eu sou um cidadão trabalhador, tá bom? E eu quero te pedir desculpas, eu quero te pedir perdão Para que eu dê sequência na minha vida Estou muito envergonhado devido aos vídeos que foram publicados Mas eu quero dizer para você meu amigo, para você minha amiga Que isso jamais vai acontecer novamente Porque errar é humano, permanecer no erro é burrice Muito obrigado cidade de Palmas Muito obrigado meus amigos pela força, pelo apoio E quero dizer também que os vídeos publicados nas redes sociais Os dois vídeos foram feitos todos no mesmo momento Não foram em momentos diferentes Até você pode observar na camiseta Você pode observar no ambiente que foi gravado aqueles vídeos Então me perdoe Palmas, me perdoe meu amigo, minha amiga E vida que segue, bola pra frente Obrigado Palmas, eu te amo Palmas Vamos que vamos